Gostaríamos de começar pelo calor, pelas alterações climáticas e pelo desconforto que isso muitas vezes provoca, quer dizer, nas nossas deslocações cotidianas, na maneira como esse calor afeta principalmente quem já tem as resistências mais débeis, a saúde mais débil e da necessidade que nós teremos de nos preparar todos os anos cada vez mais para situações destas, com extremos de temperatura que as alterações climáticas agravam, exacerbam e, portanto, com a necessidade de termos espaços de mitigação e de abrigo para as pessoas que procuram fugir ao calor ou ao sol direto e que precisam de ter esse espaço de respiração. Queria chamar a atenção para um voto recente do LIVRE na Assembleia Municipal de Lisboa sobre o tema, precisamente, dos refúgios climáticos. Podemos dar-lhes vários nomes, refúgios climáticos ou abrigos climáticos. Em outras cidades ao redor do mundo tem havido muito trabalho nesta área. Em Paris, por exemplo, chamam-lhes Ilhas de Frescura e L'eau de Frécheur. E, no fundo, trata-se de um repertoriamento de espaços já existentes e a criação de novos espaços ou preparação de espaços já existentes com adaptação para os picos de temperaturas altas de forma que as pessoas possam estar abrigadas do calor, possam descansar, possam refrescar-se e possam, periodicamente, nas suas deslocações pela cidade, poder encontrar esses refúgios climáticos. Ou seja, em boa medida, não se trata de fazer obra nova. Trata-se de buscar o que já existe, divulgá-lo atempadamente e ter sempre o cuidado de quando se aproxima um pico de temperatura, explicar aos nossos municípios e a quem nos visita onde é que estão esses refúgios climáticos. Mas, em boa medida, também trata-se de preparar espaços que já temos para poderem ser mais refúgios climáticos. E, portanto, creio que é o que podemos fazer, que podemos fazer rapidamente, que podemos fazer já para este verão e que podemos começar a fazer para ser agregado nos próximos anos. Todos nós sentimos falta desses espaços. É saber onde é que há sombra em determinadas partes do dia, onde é que há sombra e bancos, onde é que há sombra, bancos e cobertura vegetal, onde é que pode haver sombra, bancos, cobertura vegetal e, por exemplo, um edificador de ambiente, de forma a que a temperatura baixa. A diferença de 2, 3, 4, 5 graus centígrados que há, muitas vezes, entre uma avenida que não tem árvores e uma que tem árvores, são, para muitas pessoas, a diferença entre o conforto e o desconforto, a saúde e a falta dela e, muitas vezes, podem ser mesmo uma questão de saúde mais séria do que isso, porque, nestes dias, as pessoas procuram e precisam de ter onde se abrigar. E, portanto, refúgios climáticos foi aprovado na Assembleia Municipal de Lisboa. É algo em que podemos começar a trabalhar já, no sentido de divulgar os espaços que já podemos considerar refúgios climáticos. É algo que temos que melhorar para o próximo ano, porque sabemos que estes picos de calor nós vamos tê-los todos os anos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto